Se enganou quem achou que ela tava com saudade Se enganou quem achou que ela tava com saudade Se enganou quem achou que ela tava com saudade Acordou bandida linda desiludida Se enganou quem achou porque ela tá na pista Vai vendo que vai vem, ela não é de ninguém Tu achou que era quem pra dar o bonde no neném Se enganou, cê pensou que ela tava deprimida Se lascou porque ela acordou seis vezes mais bandida Afilandou, a traca girou agora aguenta Caliente mais picante que pimenta Afilandou, a traca girou agora aguenta Caliente mais picante que pimenta Levanteu, decidida, a viver não se apegar Sonhou que a vida sem você era bem melhor do que está Olhou no espelho e prometeu que veio pra ficar Percebeu que a queda de uma princesa é pra aprender a reinar O bebê cresceu, o mulecote perdeu, seus amigos vão te zoar Na terra de quem rasteja vale ouro quem sabe voar Você bebeu, deu show, se perdeu porque achou que ela ia voltar Otário, pelo contrário, ela se arrumou e foi festejar Vai vendo que vai vem, ela não é de ninguém Tu achou que era quem pra dar o bonde no neném Se enganou, cê pensou que ela tava deprimida Se lascou porque ela acordou seis vezes mais bandida Afilando, o catraca girou agora aguenta Caliente mais picante que pimenta Afilando, o catraca girou agora aguenta Caliente mais picante que pimenta Afilando, catraca girou, agora aguenta Caliente, mais picante que pimenta Afilando, catraca girou, agora aguenta Caliente, mais picante que pimenta Caliente que pimenta